O Internacional que para a próxima temporada pode começar somente com dois zagueiros, com o Roguel e Cleiton Sampaio. E nesse vídeo eu quero te contar os alvos do Inter para a próxima temporada dentro desta posição. Quais jogadores o Inter procura, já procurou ou tem interesse? Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações do Internacional, onde eu vou te contar detalhes sobre essa situação, foda a vinheta! Nada vai nos separar! O Inter quer evitar o mercado? Possivelmente não vai poder ser feita no próximo ano. E qual dupla, na sua opinião, o Inter deveria buscar? Porque todo mundo sabe, aqui é um consenso, o Roguel e o Cleiton Sampaio são dois jogadores que o Inter tem para compor elenco, para ser reserva. O Inter quer jogadores de estofo. Qual seria a tua dupla para a próxima temporada? Eu quero saber aqui a tua opinião nos comentários. Até já dando um spoiler nesse comecinho, porque eu já te falei um pouco como que vai funcionar. Mas antes de eu te falar sobre esses interesses do Internacional, eu quero te falar sobre o que o Inter tem hoje. Quem são os zagueiros do Internacional? Pois bem, a gente sabe que o primeiro é o Vitão, mas o Vitão vai ser vendido no fim deste ano, quase foi na metade desta temporada, e pode deixar o Inter no fim deste ano. O Inter tem também o Gabriel Mercado, mas o Mercado só volta na metade do ano que vem. Se voltar, a gente espera que volta, mas a gente sabe que é uma situação complicada. O Inter tem aí o Augustinho Rogel, Clayton Sampaio e o Vitor Gabriel, que é um jogador que o Inter tem em comprar nesse fim do ano, junto à equipe do Esporte Recife por 2 milhões de reais, mas é um jogador das categorias de base, que ainda não estreou no profissional. Esse, hoje, são cinco zagueiros que o Inter tem. A gente sabe, o Fernando, que hoje é o nosso primeiro volante titular, também pode fazer a zaga. Mas é como um jogador ali pra desfalque, né, pra improvisação. E a gente sabe que pro próximo ano o Inter vai precisar ter o Fernando como titular de uma primeira função e uma dupla de zaga titular. Bom, desses cinco que eu falei ali anteriormente, a gente sabe. Vitão vai sair do Internacional, 4. Mercado só volta na metade do ano. Então, pra começar o ano, temos três jogadores, que é o Clayton, o Roguel e o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel, a gente sabe que é um jogador ainda das categorias de base. E aí, a gente só sobra o Roguel e o Cleito. E a gente sabe que são dois jogadores que a gente, são ali o Roguel, principalmente um cara que vem atuando bem quando jogou. Mas são dois jogadores pra compor elenco. A gente não pode jogar uma Copa Libertadores, ou até mesmo a Sul-Americana, a Copa do Brasil, ou o Campeonato Brasileiro e o próprio Gauchão com esta dupla de zaga. Por isso que, para a próxima temporada, o Inter quer buscar dois zagueiros. Dois zagueiros de mais estofo. E aí, eu vou te trazer aqui alguns dos nomes que o Inter já mapeia no mercado. O primeiro deles é um nome que foi pedido pro Roger Machado. E calma, esse seria um nome também pra compor elenco. Não seria um nome de um jogador que chegaria com um estofo. Mas sim demais ser um atleta pra compor elenco e se juntar ali com o Roguel e o Clayton Sampaio como boas opções. Que é o Zé Marcos, jogador de 26 anos, canhoto, 1,88m de altura do Juventude. Um cara que já pode assinar pré-contrato, poderia vir de graça. É o nome de confiança do Roger Machado. É um cara que no Juventude, neste ano, fez uma boa temporada. Eliminou o Inter no Campeonato Caucho, inclusive fazendo gol dentro do Estádio Ibera-Rio. Na Copa do Brasil também eliminou o Internacional. Fez uma boa campanha na Copa do Brasil, eliminando também o Fluminense. Chegando ali, próximo de quartas finais da competição. Quase chegando numa semifinal ali, se não fosse um jogo muito estranho contra o Corinthians. Mas é um jogador que faz um bom ano. O próprio Juventude faz uma belíssima temporada. Não em nenhum momento está brigando por zona de rebaixamento. Óbvio, a meta é não ser rebaixado. Mas em nenhum momento deste ano, o Juventude esteve muito próximo ali daquela zona. Hoje tem 35 pontos. Precisa só de mais 3 vitórias em 10 rodadas para não ser rebaixado. E o nome do Zé Marcos é uma possibilidade, principalmente pensando num cara que viria a custo zero. Mas, agora eu quero te falar sobre dois nomes. E dois nomes que o Inter buscaria para ser realmente jogadores de estofo. O primeiro deles seria o de Juan Jesus. Jogador de 33 anos, que está na Nápoles. Cria das categorias de base do Internacional. E lá na Nápoles vive uma situação muito ruim. Ele teve o seu carro furtado. Além disso, ladrões já descobriram onde está a casa dele. Ele recentemente fez um desabafo dizendo que não está seguro lá em Nápoles. Que é a cidade da Itália onde ele fica e treina lá no Nápoles. Dizendo que, inclusive, gostaria de sair lá do futebol italiano. Diz que é uma cidade muito linda, mas que não se sente mais seguro. Se você falou também que, a partir de agora, não acredita que possa ter ladrões perto da sua casa. Enfim, ele está numa situação muito complicada lá no futebol italiano. E ele gostaria de deixar o clube. Além disso, ele tem só dois jogos nessa temporada pelo campeonato italiano. Não vem atuando muito por lá também, por toda essa situação extracampo que vem acontecendo. E o melhor de tudo, que também o contrato dele termina na metade do ano que vem. E no fim desse ano, também conhecido como daqui dois meses, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E é um jogador que tem toda uma identificação com o Internacional. É um nome que vai e vem e é cogitado no Inter. Há mais de dois anos a gente já cogita o nome do Juan Jesus, desde que ele estava na Roma. E aí, da Roma, ele acabou indo para o Napoli. Do Napoli, na temporada passada, ele quase não renovou, mas acabou renovando. E ali, naquele meandro ali, o Inter chegou a dar uma observada. E é, sim, uma possibilidade de contratação. O outro nome, esse também, desde o começo desse ano, é cogitado no Inter. O Inter chegou a ter negociações. Ele foi oferecido para o Internacional. Ele se ofereceu para jogar no Inter. O próprio Borré tentou já intermediar essa negociação. O próprio empresário do Vitão é um cara, e o irmão do Vitão é um cara que também cuida e agencia, entre aspas, a carreira do atleta aqui no Brasil. Enfim, é um cara que vai e vem também acotado no Inter. E também tem uma situação muito parecida com a do Juan Jesus, que é o Yerrimina. O Yerrimina é um jogador que hoje está no Cagli, da Itália. É um atleta que também, daqui dois meses, já pode assinar o pré-contrato e sair de maneira gratuita do Cagli. Então, a gente está falando de dois jogadores, óbvio, experientes, ambos já têm mais de 30 anos de idade. O Juan Jesus, 33, e o Yerrimina, perto desses 33, e é um jogador com histórico de lesão. Mas são dois jogadores que poderiam assinar o pré-contrato e vir de maneira gratuita ao Inter, inicialmente na metade do ano. Óbvio que o Inter não pode buscar dois zagueiros desse estofo para a metade do ano, mas, primeiro, assinando o pré-contrato, daqui a pouco o Inter consegue chegar em um acordo com seus respectivos clubes, daqui a pouco pagar um pouquinho ali para liberar de maneira antecipada. Mas, enfim, também é um nome que volta e meia é cotado no Internacional. A ideia do Inter, como eu te falei anteriormente, como vai perder o Vitão, antes disso, já tinha perdido agora na metade desse ano o Robert Chenão e o Igor Gomes, e o mercado por lesão. O Inter quer trazer para a próxima temporada, se brigar por uma Copa Libertadores, ou até mesmo se não brigar, mas, enfim, tiver um Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A ideia do Internacional, nesse momento, é trazer uma dupla de zaga de mais estofo. Óbvio, uma dupla de zaga com potencial de revenda, e aí não seria o caso do Rojesus nem no Mina, mas de dois jogadores com uma certa imposição, diferente do Roguel, diferente do Cleiton Sampaio, que são dois jogadores, quem sabe, que vieram para compor elenco, o Roguel não jogava há mais de um ano, o Cleiton Sampaio vinha de uma segunda divisão de Campeonato Português, o Zé Marcos, se for também a opção para compor elenco, que é um atleta que vem do Juventude, nunca jogou em um grande clube, e a ideia do Inter é trazer zagueiros de uma imposição um pouco maior, mas tanto o nome do Rojesus quanto o nome do Mina, são sim nomes cogitados neste momento, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, volta logo mais, valeu, falou e foi!